Se você usa Scrum, você aceita que você está dentro de um sistema complexo adaptativo. Um sistema complexo adaptativo, basicamente, nós podemos resumir que é um sistema onde você não tem controle sobre a maioria das variáveis. É um sistema onde a auto-organização é o que vai reger o comportamento. E, principalmente, num sistema complexo existe uma imprevisibilidade ou uma variabilidade inerente ao próprio sistema. Se tudo isso é verdade e você concorda com isso, eu vejo, pessoal, que o Ken Schwaber, quando ele disse a respeito de Scrum, eu não sei se vocês se lembram, mas em nenhum momento ele citou o uso de planning poker e estimativa de velocidade. Porque o Scrum, na sua essência, planning poker, velocidade, é uma prática corolária do Scrum, não é uma prática internalizada dentro do Scrum. Se você for pegar Scrum Guide, você não vai ver nada a respeito desse negócio. E o que eu tenho visto é estimar velocidade e estimar pontos, prever tamanho de lote, são duas coisas que, na minha opinião, são completamente contrárias à complexidade. Tá legal? Bom, o meu argumento, eu tenho vários outros que eu estou apresentando em outros eventos, mas aqui, como eu tenho agora 16 minutos, vai ser difícil apresentar tudo. Mas o meu argumento é o seguinte, a variabilidade do fluxo é uma explicação melhor para a previsibilidade do que você tentar usar a bola de cristal e tentar saber o tamanho das coisas. Pessoal, imagine que, a partir de segunda-feira, todas as histórias que vocês vão fazer, toda a demanda, não só Scrum, tá, valesse um, fosse um de esforço. O que vocês imaginam que ia acontecer no processo de vocês? Imagina que o baralho de planning poker de todo mundo, só vai ter um. Você ia pegar mais fáceis? Mas todas são um. O que você ganha, o que você perde com isso? Basicamente, o que você ganha, é que logicamente, se tudo é 1, você não precisa mais estimar. Tudo é 1. Uma coisa que você deve imaginar que você perde, ah, mas o meu processo vai ter muita variabilidade. Vai ter sprint que eu vou entregar 3, vai ter sprint que eu vou entregar 12, vai ter sprint que eu vou entregar 14. Isso é variabilidade do processo. Bom, vamos lá. Quando ficar pronto, essa pergunta ainda vai perdurar no nosso ambiente de tecnologia por muito tempo. porque muitas vezes as pessoas resistem a essa ideia de complexidade, então elas ainda vão acostumar há bastante tempo, tentar prever quando é que as coisas vão terminar, tá. O que eu estou tentando falar no meu argumento é, existe formas mais inteligentes, mais científicas, tá, e mais assertivas para você fazer isso. Bom, pessoal, o Kanban, ele não precisa que o time seja auto-organizado e multifuncional. A maioria das técnicas que eu vou apresentar aqui para vocês, vocês podem aplicar dentro do seu ambiente de trabalho, não importando o quão ruim ele seja, tá legal? Imagine que você tem uma equipe, onde tem análise, desenvolvimento e teste, e são grupos separados. Para esse cenário, você pode usar prática de Lean, prática de Kanban. Nós temos uma medida em Kanban, que mede basicamente seu fluxo. e esse fluxo é formado por lotes andando na sua corrente de valor e entrega de valor no final. Eu tenho uma medida chamada Lead Time. É o tempo que demora para uma determinada coisa entrar no fluxo e o tempo que demora para ela sair. O Lead Time, geralmente, a gente mede em dias, em alguns casos em semanas, tá. Bom, o Lead Time, pessoal, não é uma métrica exótica, que nem velocidade, pontos, esse tipo de coisa. Cara, Lead Time é a percepção do cliente. O tempo que a equipe falou que ia entregar e o tempo que, de fato, ela entregou, é algo que você vê no seu dia a dia. Você pede para entregar alguma coisa que você comprou em e-commerce, o tempo que demorar para entregar na sua casa é o Lead Time. Se demora muito, você reclama. Nenhuma vez que você fez uma compra na internet, alguém chegou para você e falou assim, a gente vai entregar essa demanda sua em 3 pontos, ou 4 pontos, ou sprint ainda, tá. Bom, vamos explicar um pouco o que é o Lead Time. O Lead Time é o tempo de trabalho e o tempo de fila. O trabalho fica parado em uma fila, mesmo dentro de uma sprint. Tem o tempo que, de fato, o trabalho está na mão de alguém, e tem o tempo que, de fato, fica em fila. Então, o Lead Time é o tempo de trabalho versus o tempo de fila. Pergunta que eu faço para vocês. Qual que é o maior? O tempo que o trabalho fica, de fato, na mão de alguém, ou o tempo que o trabalho fica parado em uma fila? Fila? Quanto? A gente pode dizer que é meio a meio? Olha, 50% do tempo o trabalho fica na mão de alguém, de fato, e 50% fica parado em fila? 80 a 20? Pessoal, isso aqui eu chego num negócio que se chama eficiência média do processo, que é o tempo que o trabalho, de fato, fica na mão de alguém, dividido pelo Lead Time médio. Tá ok? A comunidade de Cambam tem estudado esse tipo de coisa, eu, particularmente, tenho visto em alguns clientes. Pessoal, a eficiência média do processo, ela varia entre 5% a 10%. É baixa a eficiência do nosso processo. E vocês concordam comigo que se o trabalho fica parado, mas em fila, geralmente, quando você estima, você não leva em consideração o trabalho de fila, o tempo de fila. Você leva em consideração o trabalho que, de fato, está na sua mão. Se você perguntar para esse carinha aqui quanto tempo ele demora para fazer isso, estima aí, Zezinho, quanto que isso aqui vai levar para ser feito? Ele pensa só na visão dele e ele pensa o cenário ideal. Não tenho mais nada para ser feito. Além disso, não vou ser interrompido, não vou ficar doente. Tá legal? O meu time não perdeu no dia anterior, não briguei com a minha namorada. Ah, vai demorar 8 horas. O cara estima a fila? O cara estima alguma indisponibilidade temporária que ele pode ter aqui? Não. Tá? E além disso, mesmo que ele estime que ele acerte, se a eficiência do processo é só de 5%, você está vendo só 5% do seu lead time. Está claro, pessoal? Bom, quanto maior o esforço de um lote, mais tempo levará para ser feito. A preocupação que você tem por tamanho de lote é porque você tem na sua cabeça que quanto maior o esforço, mais tempo levará para ser feito. O problema, pessoal, é que isso aqui só é verdade se a sua eficiência for alta. Um trabalho com esforço grande, ele só vai de fato levar mais tempo se a sua eficiência do processo for algo próximo de 60%, 70%, algo que é muito raro. É raro você ter uma eficiência do processo tão alta. Você só vê eficiência do processo alta naquelas equipes muito, muito, muito B10 que programam com XP e que vai ter gente como, por exemplo, Kent Beck, Klaus Ostefeld, Alexandre Freire e outros aí. Só numa equipe que tem uma alta eficiência, a variabilidade do tamanho dos lotes é significativa. Porque na maioria dos processos a eficiência é baixa. Então o esforço não é determinante para a produtividade. Outra coisa, pessoal, é que se o trabalho para em fila, a fila tem o poder de parar trabalho grande e trabalho pequeno do mesmo jeito. Não é porque o trabalho é pequeno que vai vazar na fila mais rápido. A fila, ela para trabalho grande e trabalho pequeno. Bom, vamos lá. Pessoal, vamos dizer que o tempo que o trabalho fica na mão de alguém é dois dias, doze dias, oito dias, quatro dias para esses lotes que eu estou analisando aqui. Se você chegar para o seu gestor ou se você chegar para você mesmo na sua consciência e perguntar cara, eu tenho coisa que leva doze dias para ser feito, tenho coisa que leva dois dias para ser feito. E você pensa na sua cabeça eu tenho que controlar isso porque senão meu processo vai ter muita variabilidade. A questão é, pessoal, que esse tempo aqui é o tempo que o trabalho fica de fato na sua mão. Existe o tempo de fila. Está legal? Eu estou sendo bonzinho e estou criando um processo hipotético que tem 25% de eficiência. 25% de eficiência no processo, pessoal, é uma eficiência alta. Está legal? Se eu tenho 25% de eficiência média do processo, o tempo que o trabalho... Estou quase tão emocionado aqui quanto o meu amigo Freire. Se o trabalho fica de fato na mão das pessoas esse tempo e a minha eficiência é 25%, o tempo de fila estaria mais ou menos aqui. Dá uma olhada. 60% de variabilidade no tamanho do lote está me traduzindo... Quer dizer, 600% de variabilidade no tamanho do esforço está me traduzindo somente 40% de variabilidade no lead time. Está ok? Ou seja, o tamanho do lote, o esforço, na maioria das vezes, não é relevante para a variabilidade geral do processo. lote grande e lote pequeno para em fila de forma igual. Está ok? Bom, lead time. Como que eu uso essa medida do lead time? Muito simples. Eu faço um gráfico de controle, lead time control chart, algo proposto pelo Deming, e eu vou observando quanto tempo leva para cada demanda individual no meu fluxo fluir. cada pontinho que tem aqui é uma demanda que demorou nove dias para sair, uma demanda que demorou duas que demorou oito dias, uma demorou sete. Cada vez que algo flui no meu processo, eu mensuro o lead time quantos dias está levando. Se você tivesse essa distribuição aqui, pessoal, qual que é a conclusão óbvia que você chega? Bom, eu poderia falar para o meu cliente que eu entrego em oito dias com mais ou menos 90% de confiança? Eu poderia continuar olhando a minha distribuição e agora eu entrego, por exemplo, em sete dias com 90% de confiança. Eu não estou estimando o tamanho do lote, cara. Eu estou usando a maneira de lidar com o sistema complexo. Eu observo o que está acontecendo. Estou simplesmente olhando meus lotes fluírem e anotando os lead times da saída deles. Está legal? Agora a distribuição melhorou um pouco. Eu poderia falar que com sete dias com 90% de confiança eu entrego? Isso sem estimar. Porque o esforço dos lotes, eles muitas vezes são cancelados da variabilidade do esforço dentro das filas que podem ter no meu processo. bom, onde isso me ajuda? O que que essa informação, meu lead time com 90% de confiança é sete dias? Muito bom para o seu dono do produto ou muito bom para o seu gestor ou muito bom para o seu cliente. Ele sabe que tudo aquilo que ele colocar aqui em sete dias vai estar lá no final. É o tempo de atravessamento o lead time. Eu posso também medir, pessoal, a vazão do meu processo. Quantas entregas eu estou fazendo por semana ou por mês ou a cada 15 dias? Eu mostro esse gráfico aqui para a maioria das pessoas e pergunto se eu precisasse estimar um projeto que tem 33 demandas quantas semanas ia tomar. Cara, essa conta é fácil. Se você não tirou 4,5 de estatística na escola, você sabe dessa resposta só olhando quantas entregas você tem feito dentro do seu processo. Cada semana você olha o final do seu Kanban, conta quanto tem lá e faz um gráfico. Faz um ponto no gráfico. Poderia usar o mesmo raciocínio que eu usei anteriormente e dizer que essa equipe entrega 3 itens com 90% de confiança? Note, eu não estou estimando, eu estou observando. Um dos mitos que eu quero derrubar aqui na minha palestra, pessoal, é o seguinte, para você ser previsível você não precisa de estimativa. Estimativa e previsibilidade não são interdependentes de que eu preciso estimar para ser previsível. Você consegue ser previsível olhando o passado e usando um pouquinho de estatística. Está ok? Bom, vou fazer uma nota sobre o IP. O quanto que o meu sistema consegue, o quanto de trabalho tem dentro do meu sistema, ele também ajuda a eu tomar melhores decisões. se o meu sistema começa a acumular muito trabalho, o meu lead time vai ficar muito maior e eu estou tentando trabalhar acima da minha capacidade. Eu só consigo, pessoal, melhorar a minha capacidade a partir do momento que eu entendo a minha capacidade. Esse gráfico aqui, por exemplo, mostra uma variabilidade, mas estatisticamente você consegue ter uma estimativa usando estatística. bom, aqui é um gráfico, a maioria dos gráficos que eu vou mostrar aqui, pessoal, são gráficos reais de clientes e afins. Aqui eu tenho todo o trabalho que está acumulado no meu processo e aqui eu tenho tudo o que eu estou entregando. O azul é tudo que eu estou entregando, o vermelho é tudo que está acumulado dentro do meu processo. Vocês estão notando nesse gráfico, pessoal, que a partir desse corte aqui ficou mais previsível e mais estável o crescimento do azul. Por que isso, pessoal? Porque eu comecei a usar Kanban e comecei a usar a prática de limitar o que o meu sistema suporta dentro dele. O sistema ficou mais previsível e mais estável. O que eu quero dizer aqui, pessoal, é que se você quer combater a variabilidade, primeiro você observa a variabilidade e depois você toma a ação para reduzir a variabilidade. Não é tentar prever qual é a capacidade do sistema ou tentar prever o tamanho dos lotes que fluem no seu sistema de trabalho. Está legal? Bom, quando você limita o IP, a eficiência do processo estabiliza, ela para de tentar parar muitos trabalhos em fila. E isso é uma forma de você reduzir a variabilidade. Se a sua eficiência do processo fica variando toda hora, logicamente que o resultado do seu sistema é mais imprevisível. Está ok? Bom, o IP limitado que é uma prática do Kanban, menor variabilidade, menor variabilidade e o sistema é mais previsível. E o que eu acho incrível, o Kanban, a estratégia dele de obter previsibilidade, não é simplesmente juntando todo mundo num grupo auto-organizado usando o time box. Como eu falei para vocês, pessoal, a explicação que nós temos para a previsibilidade é a variabilidade no fluxo. E no nosso sistema de trabalho, pessoal, você nunca vai conseguir reduzir toda a variabilidade. A variabilidade sempre vai existir. Só que eu tenho notado, cara, cliente após cliente, trabalho de consultoria após trabalho de consultoria, que num sistema de trabalho como o nosso de TI, tem a variabilidade burra, tem a variabilidade estúpida que é gerada, por exemplo, por você não ter um limite VIP, ou por você ter muita disponibilidade temporária dentro do sistema de trabalho ou outras razões como, por exemplo, deploy só as quintas-feiras, tudo isso, as políticas do processo, elas são muito, muito, muito mais danosas para a sua previsibilidade porque elas introduzem muita variabilidade. Não tem a ver, pessoal, com capacidade e tamanho do lote, o buraco é muito mais embaixo que isso. Nós temos diversas, diversas, diversas variáveis que atuam no sistema de trabalho. Está ok? Bom, é lógico que se você conseguir visualmente olhar o que eu estou tentando desenhar ali com as caixinhas, isso vai ajudar você a tomar melhores decisões com relação às suas filhas, com relação ao seu VIP e isso, logicamente, com um quadro Kanban ajuda muito. Está ok? Bom, para terminar, eu vou mostrar para vocês aqui uma coleção de quadros, de quadros não, de Cumulative Flows mostrando que tamanho do lote não é determinante para a variabilidade do processo. Esse aqui é um. Cumulative Flow, pessoal, a linha aqui de baixo é baseada na quantidade de entregas. Não é pontos, não é horas, é quantidades de entregas feitas por esse sistema. Pessoal, o comportamento desse azul aqui é um comportamento completamente errático? Azul aqui é previsível. Outro. Olha o impacto do VIP com relação ao lead time. É completamente errático o comportamento dessa linha de crescimento? Não é. E essa linha é baseada em quantidades entregues, não é baseado em horas, não é baseado em pontos. Mais um exemplo. O comportamento aqui não é errático. Mais um exemplo. O comportamento também não é errático. Para terminar, pessoal, eu não vou conseguir explicar isso aqui, eu tenho um argumento dedutivo, muito simples. Se você concordar com todas essas premissas, a conclusão aqui no final é inevitável. O lead time e o throughput são métricas mais amigáveis para o cliente. Tamanho dos lotes não são determinantes para a variabilidade no fluxo, se a eficiência do processo é baixa. Previsibilidade é a razão da variabilidade, a variabilidade é sistêmica. Gerenciar o fluxo reduz a variabilidade. Logo, estimativas sobre capacidade e tamanho dos lotes são desnecessárias para obter previsibilidade. Pessoal, o conteúdo que eu passei aqui é algo que, por exemplo, em treinamento eu demoro 4 horas para levar, mas o básico é isso. Você não precisa estimar para você ser previsível. Usa pensamento de sistema complexo. Observe o comportamento, observa a variabilidade, tenta achar qual é a causa raiz da variabilidade. essa causa raiz quase nunca é tamanho de lote. Só para terminar, a estratégia que eu tenho visto em equipes Kanban são bem simples. Está variando a sua palestra, hein? Sim. Você vê que o lead time não gosta de trabalhar com time box. O que a equipe Kanban tem feito no mercado, pessoal? É um negócio muito simples. Entre cachorro e camelo tudo é animal. evite os ratos e evite os elefantes. Esse é o esquema de quebrar lotes que o pessoal da comunidade Kanban tem usado. E isso tem garantido vários equipes com 90% de confiança nas estimativas. Obrigado. 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 Obrigado.